Galera, beleza? Aqui é a Jodência Araújo, passando só pra deixar mais um vídeozinho aqui no canal, tá bom? Espero que vocês gostem, tá certo? Valeu! Alô galera de Aloeira, partilha com a Jodência Cláudia ao vivo, gravando tudo é de nascidez. Simbora de sucesso, né senhor! Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que num hotel vou pousar. Que é muito tarde, a chuva desabou. Eita, paixão! Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Hoje tô daquele tipo, querendo beber. Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde. Hoje não tô pra ninguém, eu só quero você. Tô morrendo de saudade, querendo te ver. Só não desliga o celular, pra não dar na cara. Sei que vão saber que eu estou na Fá. Mas se alguém ligar, eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que num hotel vou pousar. Que é muito tarde, a chuva desabou. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu sou sem gasolina. Que eu sou de fogo e meu carro quebrou. Eita, paixão! Gil Dênis dos Teclados. Apaixonando o seu coração. Tô morrendo de saudade, querendo te ver. Só não desliga o celular, pra não dar na cara. Sei que vão saber que eu estou na Fá. Mas se alguém ligar, eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que num hotel vou pousar. Que é muito tarde, a chuva desabou. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu sou sem gasolina. Que eu sou de fogo e meu carro quebrou. Eita, paixão! Grava aí aqui nas CDs!